Oi pessoal, eu sou a Adriana Avelar e nesse episódio de Drica na Cozinha a gente vai fazer um purê de banana. A gente não vai usar banana nanica não, porque ela é muito doce, a gente vai usar a banana da terra. E eu vou contar para vocês um pouquinho de por que eu inventei essa receita. Na verdade aqui em Minas tem uma banana frita maravilhosa, que era costume comer na casa da minha avó e aqui em casa de todas as avós é costume. Só que essa banana desse jeito aqui, pronta para fritar, a gente não acha em todos os lugares no Brasil, inclusive em São Paulo onde eu moro. Então por isso eu criei essa receita que a gente pode usar em vários outros lugares. Então você tem que pegar uma banana da terra que seja bem madura, como essa aqui, e ao contrário do que você pensa, ela não está podre. Banana da terra quando vai ficando madura, ela vai ficando preta e quanto mais preta, melhor ela está. E a gente vai então descascar essas bananas e colocar uma água que coloquei ali para ferver. E a gente vai fazer um purêzinho, tudo que a gente vai precisar é banana e manteiga. Então eu descasco a banana, corto ela em pedaços, porque aí ela cozinha mais rápido. E é isso gente, a gente vai cozinhar, depois vai amassar e vai misturar com manteiga, como se fosse um purê de batata, só que é purê de banana. Então minha água aqui está fervendo e tudo que eu vou fazer é colocar as bananas aqui dentro. Elas cozinham super rápido, 10, 15 minutinhos. Gente, aí aqui está cheio de espuminha na superfície, eu vou tirar essas espuminhas, porque como eu já disse antes para vocês, essas espuminhas, essas espuminhas são impurezas. Então eu vou desligar o fogo, vou escorrer essa água. Agora a gente vai aproveitar, enquanto elas estão quentes, vamos amassar essas bananas. Gente, se liga, muito, muito fácil. Já está praticamente purê, porque ela cozinhou bastante e ela cozinha muito rápido. Eu vou só amassar e aí na mesma panela, como eu falei para vocês, a gente vai agora finalizar esse purê maravilhoso. Vamos lá então, gente, manteiga. E eu estou usando bastante manteiga, porque a ideia é fazer um prato que fique parecido com aquela banana que é frita. Então, gente, se você quiser fazer dieta, se você quiser fazer um prato um pouco mais light, você não precisa colocar manteiga nenhuma. Na verdade, o purê está pronto, você só coloca um pouquinho de sal. Mas para que fique bem parecido com aquela banana frita, a gente precisa dar uma fritadinha nessa massa de banana na manteiga, porque aí ela vai pegar aquele douradinho do fundo, assim, ó. Vou colocar a minha massa de banana aqui. E eu vou deixar ela dar uma fritadinha. Sim, cinco minutinhos, mas eu vou deixar aqui. Nem vou mexer. Só vou colocar e ficar esperando cinco minutinhos. Pronto, gente. Agora ela já deu uma fritadinha e já pegou um pouco daquele gosto de comida mineira. Bem gordinha. Então, a gente vai mexer. Aí eu vou temperar com sal. Se você gostar de purê um pouquinho mais líquido, você pode colocar creme de leite. O mesmo leite também fica bom. Eu quero ele assim mesmo, mais encorpado, porque eu vou servir com peixe. Bom, gente, a receitinha de hoje é realmente muito fácil, muito rápido. Esse aqui é o purê de banana, primo da banana frita. Então, gostoso quanto? Vou experimentar. Essa casquinha aqui, ó, da banana, ela tem um sabor especial. E esse sabor tá aqui por causa daquela fritura na manteiga que a gente fez. Bem rapidinho, cinco minutos, mas consegue trazer esse sabor pra dentro do purê. E assim, hoje eu vou servir, essa é uma porção pra duas pessoas, eu usei três bananas da terra. Hoje eu vou servir com peixe, mas eu já testei com frango e carne e, gente, combina com tudo. Banana. Ainda mais, essa banana da terra, banana da terra é maravilhoso. Talvez quando você fizer na sua casa não fique exatamente dessa cor linda, maravilhosa, esse amarelão. Mas isso é por causa da banana. Do tipo de banana, que aqui, como eu já disse pra vocês, por causa da terra vermelha, a... não sei. Eu acho que é por causa da terra vermelha. A banana é diferente. Mas a gente consegue reproduzir isso em todos os outros lugares do Brasil. Que essa aqui, já não acontece o mesmo. Se você fritar uma banana da terra em São Paulo, ela não vai ficar molinha assim, ó, gostosa por dentro. Ela vai ficar meio dura. Por causa disso mesmo... Bom, gente, e hoje eu fico por aqui. Clica aqui e se inscreve no canal. Clica aqui e se inscreve no canal. Legenda por Sônia Ruberti